Olá, seja muito bem-vindo ao Agroclima. Antes de conferir a previsão, eu tenho um recado para você. Curta, compartilhe e também se inscreva em nosso canal. A sua participação é sempre muito importante para a gente. Terça-feira de muito calor e pancadas de chuva sobre o sudeste do país. O volume previsto é menor que dos últimos dias e oscila de 10 a 20 milímetros. Mas ainda assim, não se descarta o risco para eventuais temporais e transtornos sobre São Paulo, Sul e Triângulo Mineiro e também na região da Zona da Mata. E olha só, alertamos para mais uma semana muito complicada nesses estados. Entre hoje e amanhã, teremos sol pela manhã e chuvas de tarde. Mas entre quinta e sexta-feira, uma frente fria chega ao estado de São Paulo e influencia o tempo também sobre o Rio de Janeiro e Minas Gerais, aumentando de forma considerável a chuva. Devido ao solo já encharcado e o tempo instável, a colheita do milho novamente fica comprometida. Na quinta, são esperados aproximadamente 30 milímetros de chuva e nos 15 dias, mais de 190 milímetros. E diferentemente dos últimos dias, o sul do país também volta a ter bastante chuva nessa semana. Isso em função de uma frente fria que avança sobre o Rio Grande do Sul, levando temporais fortes e altíssimos acumulados sobre o estado gaúcho. Por lá, inclusive, é alto potencial para a queda de granizo, especialmente sobre a fronteira oeste e também na campanha gaúcha. O Rio Grande do Sul deve registrar volumes em torno de 40 milímetros ao longo da semana, mas no Paraná, os acumulados vão ficar extremamente elevados, na ordem de 100 a 130 milímetros. No centro-oeste, o estado do Mato Grosso do Sul também recebe parte dessa chuva, de 60 milímetros do sul do estado. Em Mato Grosso e Goiás, os volumes serão mais brandos nesta semana. No entanto, a chuva vai aumentar sobre Goiás e no Distrito Federal a partir do dia 19 de fevereiro, com volumes de 60 milímetros, em Goiás e em áreas de Mato Grosso, com volumes entre 40 e 60 milímetros. Enquanto isso, o Nordeste registra uma semana de tempo aberto e muito quente, sobre a Bahia, Alagoas, Sergipe, Pernambuco e também na Paraíba. As pancadas são isoladas em áreas costeiras e no norte da região, onde vem com maior intensidade desde Fortaleza até São Luís. A chuvarada se espalha mais na Bahia, entre os dias 19 e 23 de fevereiro, atingindo áreas de divisa, como o Tocantins. E olha só, neste mesmo período, volumes altíssimos e temporais se fazem presentes sobre o Maranhão. Na região norte, semana de chuva volumosa, sobre Amazonas, norte do Pará e, sobretudo, no Amapá. E olha só, entre os dias 19 e 23 de fevereiro, a chuva é extremamente volumosa na costa do Pará e do Amapá, podendo passar até dos 100 milímetros. As pancadas também ganham forças em áreas de pastagens e soja do Tocantins, Pará, norte de Rondônia e também sobre o Acre. E chegou aquele momento mais esperado do você aqui no Agroclima. Hoje a previsão do tempo vai para Guilherme Gomes, de Pontes Lacerda, Mato Grosso. Guilherme, obrigada por acopiar o nosso programa. E olha só, hoje e nos próximos três dias, a previsão é de sol, alternando com bancadas de chuva e possíveis trovoadas. A máxima fica em 34 graus e a mínima de 23 graus. E essa outra previsão vai para Dalcy Monteiro, de Jacinto Machado, Santa Catarina. Dalcy, também agradeço sua participação aqui com a gente. Olha só, hoje e amanhã o sol alterna com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. Já na quinta e na sexta-feira, o tempo fica nublado com chuvas isoladas ao longo do dia. A máxima para hoje fica em 33 graus e a mínima de 21 graus. E você, já pediu sua previsão aqui no Agroclima? É bem fácil, mande uma mensagem para a nossa equipe, através do número 67992647810. Ou então, comente aqui embaixo o seu nome completo e a sua cidade. A próxima previsão pode ser a sua. Estou te esperando! Estou te esperando! Estou te esperando! Obrigado.